O assunto mais comentário da cidade, todos nós aqui já sabemos, a sociedade em si já sabe, que o assunto servidor público, o assunto servidor público do vereador Franti, vem incomodando, vem doendo, principalmente no bolso daqueles que com toda a honra derramaram o seu suor e o maior instrumento de pilar democrático do trabalhador é o seu salário, vereador, lucro. E o prefeito municipal, ele solicitou nessa casa, no dia 30 de janeiro, que, de forma do decreto municipal, solicitou a presença de dois parlamentares para representar a classe legislativa, o poder legislativo. E no dia 30 de janeiro, o prefeito solicita indicação de vereador para compor comissão municipal e elaboração da equação do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação. O prefeito solicita, de uma forma, onde venha a ser apresentado em 24 horas, em 48 horas, dois membros da casa. E o nosso presidente Antônio Marcos, em menos de 24 horas, para ser mais preciso, com menos de uma hora, já sabia quem seriam os vereadores que a casa estava delegando para entrar no diálogo. E a casa, no dia 31, faz um ofício e manda para o senhor prefeito, o excelentíssimo José Ramiro Ferreira Filho, o ofício de número 007-2017. O poder municipal delega o vereador José Silvestre Nunes da Silva e o vereador Franco Santos Santana. O que me chama a atenção é que, antes de uma mãe punir o filho, a mãe conversa, a mãe opina, para depois a mãe reprimir, para depois a mãe punir. E antes do diálogo, vereador Nunes, antes do diálogo com o sindicato, o excelentíssimo senhor prefeito tira direitos adquiridos de todos os funcionários públicos, não só o funcionário da educação, mas em especial aqui a minha defesa a todos, mas numa condição do funcionário da educação, aonde se prega que a porta do futuro do mundo é a educação, nós não podemos aceitar que é aquele que, de uma forma digna e honrosa, é quem educa, é quem ensina os grandes mestres do nosso país. Eu não posso, de forma alguma, aceitar, onde já fui aluno e também professor por um dia de valorista. Sei que não é fácil ensinar. Um dia eu fui ensinar uma pessoa dirigindo e me faltou paciência. Imagina pegar, vereador Nunes, alguns alunos apimentados. Eu queria um robinho no passado. Eu sei que não é fácil, mas o professor precisa, sim, de forma respeitosa, receber com dignidade o seu suor. O garim precisa, de forma respeitosa, receber o seu suor. Porque não é fácil, só escaldante desse, a mais de 40 graus no município, você está com a maçoura zerando, cuidando da cidade, e sem um diálogo você ter o seu direito de ser fado. Seja lá uma moeda de 10 centavos. Não pode ser tirado antes do diálogo. Porque o prefeito pediu a casa e a casa pendeu. Preciso primeiro passar pelo diálogo. Conversar com o secretário da Educação, com o CISCUM, com a BRB, com a sociedade civil organizada. Então é que eu deixo registrado o meu repúdio a essa atitude. Antes do diálogo ou permissão. Primeiro a mãe ouve, para depois a mãe punir.